Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula aqui do nosso canal. Hoje, nesta vídeo-aula, nós vamos fazer um unboxing do meu HD que chegou, um HD de 4TB, onde eu vou poder colocar todos os meus arquivos, tá? Fiz essa compra no Mercado Livre, um HD que custa em torno de R$ 800, mas você pode colocar tudo dele, tá? E eu pretendo colocar todos os meus arquivos num só local, por isso eu resolvi comprar esse HD de 4TB. Eu vou aqui abrir ele, tá na caixinha ainda, tá? Mostrar pra vocês o que veio tanto nele. E na próxima aula eu posso verificar pra vocês, eu posso mostrar pra vocês, se de fato esse HD é bom ou não, certo? Se ele tem qualidade ou não, tá bom? Então vamos abrir aqui o HD aqui, tá? Vou tentar abrir aqui, vamos dar uma olhada. Ok? Vou abrir por aqui. Esse lado aqui que é melhor. Só guardar um pouquinho aqui, enquanto a gente abre, mostrar pra vocês o que tem aqui por dentro. Só rasgar um pouquinho aqui, tirar o HD, ok? Vou abrir aqui dessa embalagemzinha. Olha só. Ainda essa embalagem aqui, tá? Aqui é a nota fiscal do HD. É o vendedor, o vendedor de nota fiscal mesmo. Garantindo a procedência, então, do Mercado Livre, tá? E é o que nós vamos abrir aqui pra gente ver o nosso HD, tá? Aqui tá aberto, tá? Olha só. HD Expansion, tá? 4TB. Seguinte, tá? É o HD, tá? Então, o HD é interessante. É o HD, que eu vou ler as especificações dele aqui, pra vocês poderem olhar direitinho como é que é esse HD, tá? Ele tem USB aqui desse lado, tem USB 2.0 e 3.0, tá? Pra vocês observarem aí, tá? É o HD que promete, onde você pode guardar todos os seus arquivos, olha só. Você pode guardar todos os seus arquivos. São 4TB, não é brincadeira. Agora eu vou abrir agora, tirar da caixinha, pra gente ver como é que ele muda. Você vê o tamanzinho dele, como ele é pequeno. Tá aí, não é tão grande. Logicamente que existem HDs menores, tá? Vou colocar essas coisas pra cá. Olha só. Tamanzinho do HD, vem esse manualzinho aqui, tá? Aqui, tem o nosso HD. Eu vou abrir aqui ele. Olha só, vem o cabo. Cabozinho dele aqui, pra poder fazer a conexão do computador. E aqui tá o HD. Olha só, vou tirar do plásticozinho aqui, pra gente verificar. Vamos aguardar um pouco. Olha só. Ele é pequeno. É um HD pequeno, mas ele é muito... A espessura é muito... Ele é muito largo, assim. A espessura dele é muito grande, tá? Comparado com o HD, que eu comprei de 2TB e de 1TB, tá? Mas é um HD pequeninho, bacana, tá? Promete mesmo. 4TB, melhor dizendo, tá aqui, ó. 4TB. É um HD que dá pra gente armazenar nossas coisas de forma tranquila, tá bom, pessoal? Foi isso. Vem o cabozinho pra conectar no computador, tá? O manual, a nota fiscal, tá? E todo embaladozinho. Eu vou fazer o teste. No próximo aula eu mostro a qualidade desse HD. Se realmente é um HD de 4TB também. Realmente, assim como os de 1TB e os de 2TB. Se realmente ele tem qualidade. Se realmente ele funciona. Se ele é eficiente. E se ele aguenta a pressão desse tanto de arquivos no equipamento tão pequeno, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a nossa próxima videoaula ou unboxing de outros produtos que nós iremos fazer. Até mais.